Vamos tocar de 3 a 2 Tartar Dominou fez a fita ali no lance do Tartar Foi pro chão, falta de cima dele A cultura adora o Tartar E aí cartão amarelo pro ministro E aqui no banco de reservas o Igor O banco de eu, como quem diz A gente tá acostumado com isso, na tua filha ainda não